O nosso querido Brasil nasceu abençoado por várias razões, principalmente por ser livre de vulcão e de terremotos e pela grandeza de ser território de dimensão continental. Rico não só pela sua dimensão, mas por muitas e muitas razões, principalmente pela mata imensa que dominava esse histórico pedaço do mundo. Mas voltando à nossa cidade de Oswaldo Cruz, devo lembrar também que como retrato do Brasil era formada por densa floresta, por grande floresta que dominava essa região, localizada no espigão da Nova Alta Paulista entre dois rios, o rio Aguapeí e o rio do Peixe, inclusive habitado por índios caiuás. Mas sobre a mata que dominava, onde nasceu Oswaldo Cruz, toda a mata foi derrubada. e eu tenho um acervo histórico bom sobre a nossa cidade, acervo que eu guardo com carinho, atenção e alguns deles até com saudades. Seria longo eu mostrar alguns desses acervos, mas escolhi um de um modo muito especial, justamente um pedaço da última árvore derrubada aqui onde a cidade de Oswaldo Cruz, da floresta que dominava esse local. Uma árvore que localizava um pouco à frente do Clube das Bandeiras. Era um pé de jatubá. Foi a última árvore que tomou, tombou. A última árvore que caiu. Foi derrubada exatamente no dia 6 de julho de 1988. Aqui está o pedaço dessa árvore. Repito, da última árvore derrubada onde nasceu a cidade de Oswaldo Cruz. é, como eu disse, um dos preciosos acervos que eu guardo. E aqui está gravado, inclusive, o registro dessa árvore derrubada no dia 26 de julho de 1993. Repito, um acervo entre tantos que eu tenho e que guardo com bastante atenção e carinho sobre a nossa querida Oswaldo Cruz.